Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente está começando a segunda noite do Part of Science Diamantina. Hoje a gente vai conversar, bom, vou dar um oi rapidinho aqui para a Ana. Olá, Ana, tudo bem? Ana Paula, Nunes. A gente também tem a Leia participando com a gente. Boa noite, Leia, tudo bem? Boa noite, Andréia. Boa noite, Ana, tudo bem? Sim. Logo, logo eu vou apresentar todo mundo direitinho e antes eu vou falar um pouquinho sobre o evento, o Part of Science. O Part of Science nasceu em 2012 por uma iniciativa de dois pesquisadores do Imperial College em Londres, né? E eles trabalhavam com doenças neurodegenerativas e recebiam algumas pessoas interessadas em suas pesquisas. Eles achavam que o encontro era tão bacana que um dia resolveram se perguntar como que seria bacana levar os pesquisadores do Imperial College para a sociedade, né? Para as ruas. E aí foi aí que nasceu o Part of Science. Começaram a levar os pesquisadores para os pubs ingleses, por isso que chama Pint of Science. O Pint é o copo em que eles tomam chope lá na Inglaterra, né? Aqui a gente toma cerveja no Lagoinha ou no Copo Americano ou em canecas como essa aqui, por exemplo. Lá eles usam o Pint, então é o copo de ciência que eles inventaram por lá. Aqui no Brasil fez muito sucesso o evento, né? O Brasil sempre foi recordista de cidades participantes. Esse ano, por exemplo, se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, 183 cidades realizariam o evento, assim, é o país com o maior número de cidades do mundo a fazer o Pint of Science. Agora, nesses três dias, né? 8, 10, 8, 9, 10 de setembro, são 73 cidades no país de todas as cinco regiões que estão realizando eventos de Pint of Science. E não se esqueça que assim que acabar o nosso, hoje, né? Você pode acessar o canal do Pint of Science no YouTube, que você vai assistir lá a programação do Pint of Science Nacional, ok? Vou deixar agora uns agradecimentos e uns recados que são sempre importantes. Aqui em Diamantina, o Pint of Science, ele tem um patrocínio da FXnet. Então, fica um abraço aqui para o Jansen e o pessoal da FXnet, que está patrocinando o nosso evento. Também quero agradecer a toda a equipe que organiza o Pint of Science comigo já faz um tempo. A Leia, que está aqui com a gente hoje. A Amanda, que é vice-coordenadora. O Fábio, que é o cara que cuida de toda a infraestrutura de tecnologia para a gente realizar. É preciso agradecer demais toda a equipe da diretoria de comunicação da UFJM, que sempre se envolve muito com o evento. Sem eles, a gente não conseguiria realizar esse evento dessa forma. Quero agradecer também ao pessoal do Citec, que sempre é parceiro, né? O Centro de Inovação Tecnológica da UFJM. E não podia deixar de agradecer também um membro da equipe, que é a Vivi, a minha esposa. Ela sempre cuidou da curadoria dos convidados e dos temas e hoje ela está cuidando da curadoria dos meninos, né? Para que eles não invadam o evento aqui no escritório. Está dando essa força aí para a gente fazer o evento. Também quero deixar um outro recado para vocês, que vocês vão observar passando aqui embaixo do vídeo, né? Alguns recadinhos e informações. Alguns desses recados são sobre os bares que receberiam o evento esse ano, se a gente estivesse fazendo ele presencialmente. Então, a livraria e café espaço B, o gastrobar Mister Chefs, o restaurante Bom Jesus e o Catedral Pub, eles estão funcionando, muitos em delivery. Então, assim, fica aqui a nossa força para eles, utilizem os serviços deles, ok? E agora, pessoal, para começar mesmo o Part of Science de hoje, eu vou fazer um brinde, né? Então, convido a todo mundo que está aí assistindo, os nossos convidados aqui, a Ana, a Leia, para a gente poder fazer um brinde. Vou aqui dizer a quem que eu vou brindar hoje. Nesse segundo dia, eu gostaria de brindar a todos os cientistas e extensionistas das instituições públicas de ensino superior, instituições públicas de pesquisa e ensino, que a gente sabe que tem instituições assim, né? Que no ano que vem vão receber mais cortes ainda no seu orçamento, porque a gente precisa dar mais dinheiro para os bancos e empresas do que para as universidades e instituições públicas de ensino e pesquisa, né? Eu queria fazer um brinde a esses servidores públicos, professores, técnicos administrativos, que mesmo nesse período de muita violência governamental contra suas atividades, suas profissões, eles estão voltando seus olhos para os acontecimentos relacionados à pandemia, estão se dedicando de forma, assim, extraordinária a tentar enfrentar essa pandemia em todos os seus aspectos, né? Médicos, sociais, assistencialistas, antropológicos, enfim. Então, se não fosse por eles, talvez a gente estivesse com um número muito maior de casos de mortes. Na figura da Ana, Paula, que é professora da nossa universidade, ela é cientista e extensionista em uma universidade pública, mulher, negra, né? Um brinde a todos os servidores públicos das instituições. Viva! Então, gente, como vocês viram, a gente tem a Ana Paula. A Ana Paula, ela fez fisioterapia aqui na UFRJM, né? E se especializou em fisiologia do exercício. Fez mestrado e doutorado em saúde pública com ênfase em epidemiologia, né? Então, ela entende bastante de epidemias. Ela ainda fez pós-doutorado no Instituto de Nutrição da UFRJ. Atualmente, ela é professora da Faculdade de Ciências Básicas e Biológicas do Departamento de Ciências Básicas da UFRJM. Faz parte do Núcleo de Pesquisa, Estudos e Extensão em Saúde Coletiva, aqui da universidade. E do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Divulgação sobre a Escravidão, também da universidade. Ela é estatutora do PET Conexão de Saberes, UFRJM, das Comunidades Quilombolas, e preside o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, da UFRJM. Ela faz muita coisa, e como se não bastasse ela fazer muita coisa, ela ainda coordena essa equipe multidisciplinar da UFRJM, que está enfrentando aí o Covid-19. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que a universidade está fazendo em relação ao Covid-19, né? Como é que essa equipe funciona, como o trabalho está sendo realizado. A gente vai falar sobre os impactos da pandemia nas atividades da universidade, aulas, pesquisas e ações de extensão. E também vamos tentar conversar um pouquinho sobre os impactos disso tudo para as cidades que possuem o campo da UFRJM. Quem vai ajudar a gente a conversar com a Ana Paula, quem vai conduzir o bate-papo, é a Leia. A Leia, pessoal, é jornalista. Ela é especialista em teoria da comunicação e mestre em ciências humanas. Ela já atuou como professora de curso de jornalismo da Universidade de Alfenas e como repórter em vários veículos. E aí eu vou dar alguns destaques, né? Ela atuou como repórter no jornal Folha de São Paulo, em Campinas e Ribeirão. Ela foi produtora de vários telejornais, EPTV 1 e 2, primeira e segunda edição da Rede Globo Minas em Belo Horizonte e o SPTV, primeira e segunda edição da Rede Globo em São Paulo. Provavelmente eu assisti os programas que ela fazia lá, naquela época em São Paulo, né, Leia? Ela é jornalista há 26 anos no serviço público. Primeiro ela trabalhou na Universidade Federal de Alfenas e desde 2003 está aqui na UFRJM com a gente. Já foi diretora de comunicação social e diretora de cultura com a qual eu tive o enorme prazer de dividir a sala ali por uns três anos, né, Leia? Trabalhando juntos ali na Proesc. Então eu vou passar a bola pra Leia e pra Ana Paula. Vamos lá. Boa noite, André. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí na terceira edição do Party of Science 2020 em Diamantina. É um prazer, Ana Paula, receber você aqui hoje pra esse bate-papo, né, pensar que nós estamos aqui hoje pra conversar sobre a pandemia, especialmente sobre o que a UFVJM, a Universidade Federal dos Vales do Jequitão e Mucuri, né, como é que ela tá enfrentando essa pandemia diante de uma realidade que não é pequena, pois a UFVJM, ela tem uma ocupação grande, né, são quatro cidades em quatro regiões de Minas Gerais e com uma população que gira em torno hoje de 12 mil pessoas, né, entre estudantes, professores, técnicos e outros colaboradores. Então a gente vai conversar hoje com você, Ana Paula, pra gente entender como é que a Universidade Federal dos Vales do Jequitão e Mucuri, né, que tem a sua sede em Diamantina, está se mobilizando para o enfrentamento dessa pandemia. E você foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas a participar das reuniões, né, de enfrentamento junto com a Universidade em Diamantina. E eu gostaria hoje de saber de você o seguinte, como é que essa equipe multidisciplinar da Universidade, como é que ela tá trabalhando, né, em todos os seus campos, pra poder enfrentar isso? Como é que ela foi montada? Como é que tá sendo o seu trabalho na liderança disso daí? Então, boa noite a todos e todas, né, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, realizado pelo André, pelo Elé e por toda a equipe, né, do Pite of Science. Ano passado eu participei bastante do Pite of Science, foi ótimo, né, uma pena a gente estar vivendo nesse momento e a gente ter que fazer o Pite of Science assim, né, mas quem sabe ano que vem, né, a gente esteja em outro momento e a gente consiga, né, voltar, né, o Pite of Science com as adaptações que provavelmente serão necessárias, mas na rua, né. Mas, enfim, então vamos lá. Esse comitê, né, ele foi criado assim que as atividades acadêmicas da Universidade foram suspensas, né. Então, essa, então foi uma proatividade mesmo da Universidade, né, como um todo e com várias representações, né, eu estou na presidência, mas a gente tem várias representações de várias áreas, né, que são necessárias para a gente analisar esse todo dentro da instituição. Então, sinceramente falando, quando eu fui convidada para presidir esse comitê, eu não sabia ao certo quais que seriam as demandas, quais que seriam as atividades que a gente deveria executar dentro da instituição. Eu, como epidemiologista, eu sabe, eu sei o que é uma epidemia, eu sei o que é um surto, né, eu sei o que é uma pandemia e os efeitos que aquilo traz para a população das cidades em geral. Mas, quando a gente olha para dentro da instituição, foi um desafio muito grande, na verdade, ainda está sendo um desafio muito grande. E aí, a gente tem isso, né, que a Leia comentou, o fato da universidade, ela ter todos esses campos, né, e aí, cada, cada cidade teve uma demanda diferente. E aí, o bacana foi, nesse momento, a gente descobrir o tanto de atividade, eu acho que mais para frente a gente vai ter, né, oportunidade de entrar mais em detalhes, o tanto de atividade, de pesquisa, os professores, técnicos e os alunos começaram a realizar nesse momento. E aí, realmente, foi preciso descentralizar, né, então, aqui, a gente fez algumas coisas que foram demandadas da prefeitura, já na UBA fez outras coisas, até o Flotone, o Naí, fizeram outras coisas. Porque nem sempre, se a gente pensar, né, que a gente está em universidade, mas a universidade está dentro de uma cidade, né, e aí, se a gente pensar na questão do vírus, não tem essa diferença geográfica, igual tem para a gente, né, então, as atividades, né, realizadas tanto dentro da instituição quanto fora da instituição, dependem muito do apoio dos gestores de cada cidade, também, né, então, a gente não consegue atuar tão de forma independente, né, então, e aí, a gente foi percebendo, com o comitê, que cada cidade dava uma abertura diferente, né, que cada pesquisador, né, em Janaúba, a gente tem um pesquisador específico, que faz uma atividade específica, aqui em Diamantina, a gente faz outras atividades, então, a gente foi adaptando, né, e aí, a gente começou desde a parte de educação e saúde, que foi uma necessidade que a gente percebeu aqui na região, né, que a gente tem uma grande parte da população, se a gente pensar em educação formal, quase 65% da nossa população tem até o ensino fundamental completo, né, então, a gente teve que trabalhar bastante esse processo de educação e saúde, né, desde aí vem da educação, vem do enfrentamento, da prevenção, da contextualização da doença, então, assim, resumidamente, foi mais ou menos isso que o comitê se propôs, né, e continua executando ainda, né, com esse tempo todo que a gente parou, que a gente está parado, né, entre aspas, dentro da instituição. E, Ana Paula, como é que, que, quantas pessoas, né, estão trabalhando com vocês nesse comitê, em cada campus, e quais, já que você comentou isso, né, da realidade de cada gestor, de cada cidade, porque a universidade não é uma ilha, né, ela está dentro de um contexto, quais foram as medidas mais assertivas adotadas até o momento pela UFVJM, respeitando, né, esse contexto onde ela está inserida, e com esse grupo que é heterogêneo, mas que, pelo jeito, é bastante interessante também, né, essa heterogeneidade aí. Eu acho, assim, a primeira atitude que, que foi fundamental, né, e que está sendo ainda, foi a suspensão do calendário acadêmico, né, então, porque a universidade, a gente tem que pensar na, se a gente pensar no por onde a universidade, a UFVJM, onde ela está, e qual que é o foco dela, a gente tem uma população com alta vulnerabilidade social e econômica, né, e aí é importante a gente não transferir a responsabilidade para o nível individual, porque a gente não pode transferir essa responsabilidade para os nossos alunos. Então, a primeira coisa, eu acho que foi muito importante essa suspensão das atividades acadêmicas, né, e a questão da comissão, né, da biossegurança, vir mais à tona, né, a comissão tem, são duas comissões, então, tem essa comissão, que é esse comitê que eu preside, e tem uma outra comissão, que é de biossegurança, que desde lá do início, lá, dia 16 de março, né, quando começaram mesmo, né, as demandas começaram a ser apresentadas, a comissão de biossegurança já ficou com a responsabilidade de adaptar a universidade, né, de fazer propostas de adaptação para quando a gente retornar à universidade, está estruturada para receber a comunidade interna novamente, né, e aí, se a gente pensar o que é estruturar uma universidade para receber a comunidade interna, né, é a gente pensar, por exemplo, em sabonetes líquidos dentro dos banheiros, é a gente pensar em lixeira fechada, né, e aí não pensar, assim, que cada aluno, que cada professor, que cada técnico tenha que andar consigo com o álcool em gel 70, não, também, mas essa estrutura da universidade, ela é necessária, né, então, se a gente pensar nisso, eu acho que é fundamental. Aqui na UFVJM, em Diamantina, né, eu participo do comitê da prefeitura, né, então, a gente teve essa abertura de ter uma representação da universidade dentro do gabinete de crise, né, que a gente chama, na verdade, da prefeitura de Diamantina, o que isso foi muito bom, mas não foi conseguido por todos os colegas nos outros campos, né, então, assim, aí são coisas, são barreiras que a gente encontra, né, ao longo do caminho, e a gente vê essa questão da diversidade, como que realmente não tinha como a gente ter um plano, né, com tópicos, né, bem elaborados, e que todo mundo fosse seguir, porque a gente não estava sozinho, a gente não está sozinho, né, nessa. Paula, eu queria saber, então, agora, assim, caminhando para essa realidade das cidades, né, onde nós estamos inseridos, né, eu gostaria de saber se você consegue falar para a gente hoje, né, daqui, ó, na verdade, daqui a alguns dias, dia 18 de setembro, já vão se completar seis meses de interrupção, né, nas atividades letivas da UFVJM em todas essas cidades, né, em Diamantina houve essa possibilidade de parceria, e a gente consegue estabelecer um vínculo com a prefeitura e com as ações da prefeitura, nas outras cidades nem tanto, mas vocês conseguem, enquanto comitê, falar sobre o impacto da interrupção dessas atividades nas comunidades dessas cidades onde a gente está inserido? Na verdade, a gente, é isso, é bem isso, né, que você falou, a gente não tem como descontextualizar a universidade, né, o fato é que, realmente, o que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente, né, está vivendo, que a gente ainda está vivendo, né, que isso é importante ficar claro, que o Brasil, nós estamos ainda no processo, né, desse, pra gente, né, desse surto, desse aumento do número de casos diários e óbitos, né, mas que isso vai ter um efeito econômico e social em todos os lugares, e aí isso não seria diferente aqui, né, então se a gente pensar que em Diamantina a gente tem uma população de 48 mil, 49 mil habitantes, né, se a gente tira um público, né, da universidade, né, que deixa de consumir, né, o que a cidade oferece, obviamente a gente tem um impacto econômico, né, a gente tem um impacto social, como em todo lugar isso está acontecendo, e aqui não seria diferente, né, então, assim, de fato existe esse impacto econômico. Agora, existem outros impactos também, que são importantes a gente comentar, que são os impactos das atividades que as universidades realizam, né, não só a universidade, principalmente para a comunidade externa, né, então se a gente pensar que realmente tem um impacto dos projetos de extensão que as universidades e que a UFVG realizam, que agora eles vão poder ser realizados, e a gente não sabe quando que isso vai, quando que a gente vai voltar a realizar, né, então existe esse impacto também. E essa influência direta, né, que a gente vê, né, da universidade em relação à comunidade, né, externa. E aí é interessante a gente pensar também, e talvez seja um único momento que as pessoas consigam entender, né, a importância da ciência, a importância da universidade, a importância social que a ciência tem, que a universidade tem, dentro da comunidade, né. Talvez, assim, só com essa perda que isso consiga ser, que isso tenha o devido valor, né, que a gente sabe que tem. E aí não acontecer igual a gente está, igual o André falou, né, no início, esse desmonte que a gente está vivendo há tanto tempo. E é bem curioso isso, né, esperar perder para poder valorizar, né, isso é muito triste, na verdade, mas a gente sabe que muitas vezes acontece dessa forma, né. E eu queria saber, Ana Paula, assim, olha bem, a UFVJM em Diamantina, ela tem uma concentração maior de, claro, aqui é a sede, então a gente tem um volume muito maior de pessoas que moram, que usufruem, que consomem, do que nos outros campos que são menores, mas que também fazem uma diferença nas suas cidades, né. Por acaso, vocês já têm algum mapeamento do que que isso representa, essa população representa na economia local? Vocês já fizeram algum estudo sobre isso, não? Eu sei de um estudo de um professor daqui da Universidade de Diamantina, né, que ele estudou o impacto da universidade, universidade, o impacto econômico da universidade em Diamantina, tá? Mas, sinceramente, eu nem sei te falar o nome dele, que me esqueci, fugiu aqui agora, né, e aí eu sei que o impacto aqui é um impacto grande, tá? Mas aí eu não sei te falar, assim, detalhes, não sei mesmo. Então, já que nós temos o impacto da universidade dentro das cidades, agora eu gostaria de saber ver se o comitê está trabalhando o impacto dessa interrupção para a própria universidade, né? Como é que tem sido isso? Como é que você vê, num futuro próximo, né, que a gente espera que ocorra, o mais breve possível, esse retorno à normalidade que, na verdade, todos estão chamando aí de novo normal, se é que um dia houve essa normalidade, né, da UFVJM, como é que isso vai impactar naquilo que ela oferta, que ela oferece em termos de ensino, de pesquisa, de extensão? Lé, eu acho, assim, que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse novo normal, né, que seja o novo normal, que seja, né, o termo que as pessoas quiserem colocar, ele tem que ser um normal que a gente não tenha mil, mil e cento e quatro, ontem a gente teve mil cento e oitenta e quatro mortes por dia, então tem que ser um novo normal, uma normalidade, ou algum momento, que as pessoas não estejam morrendo, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, né, ao todo a gente tem cento e vinte e três mil mortes, sabe, e aí as pessoas estão preocupadas em quando as atividades vão voltar, gente, as pessoas estão morrendo, são pessoas, né, pessoas que têm parentes, que têm filhos, que são filhos, né, então a gente, a primeira coisa a gente tem que pensar, eu acredito que é nisso, sabe, e isso eu acho importante, ficar muito translúcido, assim, para a gente não forçar a barra, porque a doença tem uma história natural, né, uma coisa é a gente estar cansado de ficar dentro de casa, cansado disso, cansado daquilo, mas a doença continua ali, né, o nosso cansaço não faz a doença deixar de existir, então eu acho que isso é a primeira coisa importante que a gente tem que pensar, né, é, enquanto instituição, né, eu acho que a comissão, por exemplo, de biossegurança, tem feito um trabalho excelente, né, então a gente não tem data, quando a gente vai voltar, não sabemos, não sabemos quanto que isso vai acontecer, mas o fato é que, quando a gente voltar, independente do dia que for, a universidade, ela vai ter que voltar de uma maneira diferente, ela vai ter que voltar, voltar de uma maneira, aí a estrutura é diferente, e aí é interessante a gente pensar que a nossa universidade, ela é peculiar em algumas coisas, ela está aqui no Vale de Ekichon e Mucuri com uma proposta, de atender uma população que tem uma vulnerabilidade social e econômica, né, a nossa responsabilidade é com essa população, né, então a gente tem que pensar quem são os alunos, né, e como que eles irão retornar à universidade, né, então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, porque a universidade, ela tem que conseguir dar conta desse nosso diferencial, né, que tem um lado positivo e que tem um lado negativo, mas pensar nela como uma universidade que não pode ser comparada com outras universidades, né, porque a gente tem uma estrutura como universidade, até mesmo por ser uma pequena universidade, a gente não pode comparar com uma grande universidade, com o que as grandes universidades têm feito, né, então a gente tem que ficar atentos em relação a isso, tanto nós como professores, os técnicos e os discentes. Ontem mesmo, eu vivi uma, eu tenho essa reunião do PET, né, eu sou doutor do PET Conexão de Saberes, e aí eu conversando com os alunos, né, vocês vão fazer disciplina, vocês vão, e aí um aluno falou comigo, não, não vou, e aí ele falou, eu falei, ah, mas por que não, ah, não vou fazer nenhum, porque eu não tenho internet suficiente para dar conta de uma disciplina. Então, assim, são esses detalhes, e ele não é exceção, isso que é importante a gente frisar, né, que ele não é exceção, ele é a maioria, faz parte da maior parte dos nossos estudantes. E a universidade está voltando, né, essa semana, de forma remota, as suas atividades letivas, né, e inclusive apresentou uma proposta de, né, aparelhar, inclusive essa grande maioria dos estudantes que não têm acesso à internet, a equipamento, de acordo com recursos do próprio governo federal, né, que teriam sido encaminhados para a instituição, para que pudesse aparelhar esse grupo de alunos que, como você mesmo acaba de dizer, é a grande maioria, para poder voltar às atividades remotas. Como é que vocês estão encarando essas atividades remotas para essa comunidade acadêmica, então? Por exemplo, quando um aluno se posiciona para você que não vai fazer uma disciplina porque ele não tem internet, enquanto que a universidade diz para ele que está sendo ofertado um recurso tecnológico para que ele possa participar. Como é que fica isso, então, né? Como é que está sendo pensado, por exemplo, o desejo do aluno e do acreditar dele que ele não tem condição com aquilo que está sendo ofertado ou que está sendo exigido, não sei, não sei se está nessa categoria de exigência ou se está no livre arbítrio de eu vou fazer se eu puder e se eu quiser, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, sim. Várias instituições estão realizando, vão realizar ou estão se planejando para as atividades remotas, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, as universidades particulares, elas praticamente não pararam, né? As escolas particulares praticamente não pararam. E aí tem um motivo econômico por trás, obviamente, né? Como também a gente tem um perfil de aluno totalmente diferente, que a gente não pode desconsiderar essa, isso, né? Essa qualidade. Entretanto, a gente tem que pensar, assim, quem que são os nossos alunos, onde que eles vivem, como que eles vivem. Então, em relação ao retorno das atividades remotas, e aí teve um professor que até, inclusive, falou das atividades terremotas, e em parte eu concordo, sim, porque, na minha opinião, a gente deveria, sim, voltar com as atividades, até porque a nossa instituição, ela precisa de manter, mais do que nunca, o vínculo com o nosso aluno. A nossa evasão é muito elevada, né? Os alunos saem muito da instituição. Mas aí a pergunta, como voltar? Aí, especificamente, a minha opinião, é que a gente poderia voltar com as atividades remotas, ter as atividades remotas, sim, mas como projetos de ensino, como projetos de pesquisa, e não com a oferta de unidades curriculares. porque isso vai fazer com que a gente aumenta ainda mais. Primeiro, a precariedade do ensino. Então, por exemplo, eu leciono a disciplina de epidemiologia e estatística. Eu tentei pensar em várias formas de como lecionar, de como dar, ofertar essa disciplina para os meus alunos. A qualidade do ensino iria cair demais se eu fosse ofertar a minha unidade curricular. Entretanto, eu continuo com vários projetos de ensino, tenho alunos de iniciação científica, faço reunião com eles, né, então, as atividades, os de projetos de ensino e projetos de pesquisa, eles continuam. Além de precarizar demais o ensino, na minha opinião, a gente vai aumentar as desigualdades. Aqui na universidade, os alunos não estão sendo obrigados a realizar nenhuma unidade curricular. Eles não estão sendo obrigados, da mesma forma que os professores também não estão sendo obrigados a ofertar nenhuma unidade curricular. Mas vocês pegam um aluno que entre, com tantas dificuldades, ele consegue entrar na instituição, porque aí tem que lembrar que não é exceção, é a maior parte, com tanta dificuldade, ele consegue permanecer, ele consegue ir até a instituição, e você diz a ele, olha, as disciplinas serão ofertadas, mas você não é obrigado a fazer, não se preocupe. Ou seja, ele vai estar sempre um passo atrás do que aquele que está com internet, que tem internet de qualidade, que tem um computador de qualidade, que tem, né, toda uma estrutura social ali que propicia para ele a realização de unidades curriculares. Então, assim, eu acho que é um tiro no pé, a minha opinião, eu acho que é um tiro no pé que a gente está dando. Eu estou vendo muitas unidades que vão ser ofertadas com vários ajustes, e várias unidades curriculares que têm, sim, a necessidade de fazer atividades, né, que tem, às vezes, tem que fazer atividades de extensão fora, atividades de extensão, que tem que fazer clínica, né, e aí eu estou achando um risco muito grande pensando na qualidade do nosso ensino, sabe? Bom, então, Ana Paula, mais do que nunca, né, nós estamos tendo a oportunidade aí de constatar a importância da ciência, né, nesse contexto de pandemia, onde a gente vê que os pesquisadores estão rebolando para poder encontrar saídas, né, seja na área de educação mesmo, como reestruturar o ensino, na própria, na busca da vacina, enfim, na forma de tratamento, porque também é uma doença misteriosa e os sintomas não são iguais em todos os pacientes, né, a forma de tratar, pelo jeito, não é eficiente em todos os tipos de sintoma, então, você, como epidemiologista, qual que está sendo o impacto da universidade nas suas áreas de atuação, na abrangência, no que diz respeito à importância da ciência, nesse momento em que mais do que nunca ela se faz essencial para todas as atividades pensadas, para se resolver, assim, parcialmente a situação? Na verdade, assim, até então, a gente não tem nenhuma outra medida a fazer, não ser as medidas não farmacológicas, né, então, que a gente tem. E aí, eu confesso, assim, que com o passar, né, dos dias, né, inclusive, eu assustei com tanto de pesquisador, né, que começaram, com tanto de pesquisador que começou a desenvolver várias atividades de diversas formas. Então, eu, como epidemiologista, me adaptei à pandemia, né, realizando, né, educação e saúde, né, chamando as pessoas que queriam participar, foram abrindo, abriram os editais, né, de extensão, e aí a gente viu tanto de gente que estava disposta a participar, ofertar curso. Então, assim, eu consegui ver o leque na universidade, né, que eu vou acompanhando, o leque de pessoas que vão desde o enfrentamento lá da educação e saúde, passando por prevenção, passando pela criação de máscaras, né, que a gente tem pessoal super criando máscaras, tanto a máscara de pano quanto a facial, né, pessoas fazendo pesquisas, né, o Fabiano ontem mesmo, né, mostra as pesquisas que ele tem feito, e aí a gente tem até um, a gente se conheceu com a pandemia, na verdade, porque aí eu, epidemiologista, ele matemático, e aí a gente conseguiu trocar, né, figurinhas em relação, tentando achar, né, a melhor forma da gente trabalhar. Então, assim, a área de atuação na universidade está ensino, pesquisa e extensão, né, e aí todo mundo trabalhando, assim, muita gente envolvida mesmo, e as pessoas se adaptando, né, isso que eu achei bacana, assim, se adaptando para dar conta e para auxiliar, né, no combate à pandemia nas regiões, né, nas cidades e nas regiões. Então, isso eu achei, assim, está sendo super bacana essa experiência, assim, e, assim, e aí eu, né, eu tenho que, inclusive, ser justa, assim, na verdade, eu nem consigo acompanhar o tanto de atividade que as pessoas estão fazendo dentro da instituição, eu fico sabendo, né, do que está acontecendo, como todo mundo, e publicações que estão sendo realizadas o tempo todo, né, então tem boletins que são liberados o tempo todo, né, acompanhamentos de morte, de óbitos, as pessoas perguntando, e aí a gente troca essa figurinha em relação, né, como que tem sido em Diamantina, como que está a prefeitura em Genaúva, como que está em Telflotone, para a gente tentar, né, juntar e tentar fazer uma coisa bacana, né, e tentar auxiliar o enfrentamento mesmo da Covid-19, sabe? Bom, Ana Paula, então agradeço muito a sua participação, né, nessa terceira edição do Part of Science, e agora vou convidar o coordenador, né, o André, para fazer o fechamento desse bate-papo. Muito obrigada. Obrigada, Leia. Leia, obrigado aí pela condução da conversa com a Ana. Antes de fazer o fechamento, eu vou fazer uma perguntinha para a Ana, assim. A gente que não é epidemiologista, a gente que não entende de vírus, apesar de ter estudado, entender de bastante coisa e tal, a gente fica muito preocupado com a forma como o país está lidando com a pandemia, no que diz respeito à informação. Principalmente a informação oficial, a informação que vem do governo, né, a informação que vem do Ministério da Saúde, e aí me preocupo ainda mais quando se fala em vacina, por exemplo, né, porque o discurso que está aparecendo é quando que a vacina vai ficar pronta, porque parece que quando a vacina vai ficar pronta, tudo vai acabar e tudo vai se resolver e é isso que está sendo colocado. Toda vez que aparece uma notícia sobre a vacina, é isso que está por trás. Gente, a vacina vai ficar pronta em novembro, a vacina vai ficar pronta em dezembro, em janeiro a vacina vai ficar pronta e eu queria saber de você, assim, você epidemiologista, o que você acha disso? Porque me parece, pelo que eu tenho lido com um pouco mais de cuidado, é que não é assim. Mesmo quando a vacinação começar, quando a gente vacinar os grupos de risco, os profissionais de saúde, isso não vai acabar assim de uma hora para a outra, né, e pode ser que dure muito tempo, pode ser que dure dois anos, cinco anos, enfim, como é que você enxerga isso, assim, na perspectiva do melhor cenário? Por exemplo, a vacina do Butantan, ela tiver uma boa porcentagem de funcionamento lá. Eu queria saber de você, como é que você enxerga isso? Assim, André, desde quando, acho que quando começou a pandemia, no dia seguinte, já tinha gente falando que já tinha achado a vacina, né? Acho que é mais ou menos isso. Na verdade, eu nunca, eu até hoje, com muita dificuldade, eu pego uma informação da vacina, né, que a gente escuta, né, o tempo todo, e vou ler a fundo, sabe? Porque quando a gente estuda a construção de uma vacina, isso demora anos para acontecer, né? Então, a gente tem várias fases de construção da vacina. Então, se a gente pensar, uma vacina ficou pronta em um ano, em seis meses, algumas fases foram cortadas, né? E é isso que eu fico sempre preocupada. E qual fase que vai ser cortada? Vai ser aquela fase da biossegurança do paciente? Né? Porque tem essa fase da biossegurança que você vai avaliar a biossegurança do paciente. E isso que você falou é importante mesmo. As pessoas estão achando que a vacina, ela vai acontecer e que no dia seguinte vai estar alguém na sua porta batendo, né? Querendo te vacinar. Então, assim, as pessoas, elas têm que começar a entender que, de fato, a gente precisa de fazer algumas adaptações no nosso dia a dia, porque a vacina ainda está como um objeto futuro. Né? Está como um objeto futuro. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer até a vacina chegar. E não o que vai, a vacina vai chegar e o que a gente vai fazer. Né? A gente tem que pensar que existe esse processo, esse passo a passo, né? Para a construção de uma vacina. Bacana, Ana. Então, bom, muito obrigado, Ana, pela sua participação extraordinária. Eu estou bastante contente e acho que a gente está fazendo um esforço aqui nesse ano que a gente não pôde realizar o Pint of Science ao vivo para tentar levar um pouco de informação sobre essa situação para todo mundo. Obrigadão. Se você quer fazer alguma palavra final, fique à vontade. É, na verdade, assim, o que eu queria, o recado que eu queria deixar como epidemiologista é que a pandemia ainda não acabou, que por mais que a gente esteja cansado de ficar, estamos todos cansados de ficar em casa. É um luxo quem pode ficar em casa, isso é importante também deixar claro que não somos todos que podemos ficar em casa. Para a gente tomar muito cuidado com a relação da saúde e a preocupação com a economia, existe uma parte que é classista, não adianta, é um discurso classista, quem, se a gente pensar em abrir comércio, abrir tudo, voltar ao normal, não vão ser os donos que irão trabalhar, quem são as pessoas que irão trabalhar serão as pessoas com maior vulnerabilidade social e econômica, que são as pessoas que mais estão morrendo. Então, assim, tomar muito cuidado com essa balança que várias pessoas, com esses discursos que estão sendo feitos, que as pessoas continuam morrendo, que nada aconteceu, as pessoas continuam morrendo, não existe vacina ainda. Então, assim, ter muito cuidado em relação a isso, porque a doença, ela não é democrática, ela atinge uma população mais vulnerável, não estamos no mesmo barco, então, as pessoas precisam de ter essa noção do todo, então, assim, estamos cansados, quem pode ficar em casa e deveremos ficar, inclusive, mais cansados ainda de ficar em casa para nos proteger e mais do que nos proteger, proteger essa população que não pode ficar em casa. Então, esse é o recado que eu tenho para dar e agradecer a participação e sucesso no evento. Muito bom ter participado. Obrigado. Leia, brigadão pela condução do bate-papo de novo, minha parceira, você quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo e que a gente possa estar juntos o ano que vem presencialmente, com vacina, com segurança e com a minimização disso daí, porque, na verdade, não vai acabar tão cedo, mas a gente tem que torcer para que a gente tenha condições melhores para poder estar junto ano que vem. Então, pessoal, para encerrar, vou aqui deixar um agradecimento bem rápido de novo para a equipe, Amanda, Leia, Fábio, Vivian, todo mundo que ajudou a gente a fazer o evento, Cetec, Dicom, da UFJM, a FX, que patrocinou, e os nossos bares parceiros, toda a força para eles nesse momento, muitos com muita consciência, viu, Ana? Eu percebi assim do pessoal dos bares essa preocupação também, outros com mais dificuldade, porque também tem que abrir e tal. Queria deixar um recadinho, então, hoje, acabando aqui, vai lá para o YouTube do Pint of Science Nacional, que tem o seguinte bate-papo, quem tem medo da vacina chinesa, né? Então, eles vão falar sobre isso, os movimentos anti-ciência em tempos de pandemia. Eles vão trocar uma ideia sobre isso, acho que todo mundo podia ir lá assistir. Então, obrigado pela audiência, e eu espero que ano que vem a gente consiga, graças aos pesquisadores extensionistas das instituições públicas, não aos políticos, mas aos pesquisadores extensionistas, que a gente consiga estar em um bar, de repente, conversando com mais tranquilidade, tá? Boa noite para todo mundo, viva a ciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.